Apresentador Danilo Gentili, infelizmente aconteceu, e chega a triste notícia após ele fazer um simples exame, e já falo que aconteceu não foi bom. A gente vai trazer todos os detalhes dessa informação para você mas fique até o último segundo do vídeo para saber tudo o que aconteceu, bom. Pra quem ficar até o final do vídeo tem surpresa, gente que tristeza traz aí a emissora do Silvio Santos USBT né? Bom, de 0 a 10 que nota merece Danilo Gentili na sua opinião? Diz aí nos comentários, temos agora triste informação que abala os bastidores do USBT, vocês sabem né gente que o apresentador Danilo Gentili um dos grandes nomes sai da emissora de Silvio Santos, em relação a audiência pelo USBT não tem do que reclamar, bem comum pra ele por exemplo, é que o Danilo Gentili sempre consegue beliscar ali a audiência e conseguir ibope, a história é a seguinte gente, o Danilo Gentili assim como nós precisa, como todos nós precisa né fazer exames, precisa ir ao médico verificar algumas coisas que estão acontecendo em nossa vida e etc. Precisou fazer um exame até bastante comum que é a endoscopia, no entanto houve um grande problema em meio a reação na realização desse exame. Primeiro a gente tem essa matéria né publicada pelo site RD, uma audiência que lamentavelmente traz essa informação sobre Danilo Gentili que aparece em um leito de hospital. A gente tem também né um vídeo logo após a internação do Danilo Gentili, ele está internado segundo as informações aqui do site RD ou notícias que mostra ele debilitado. Essas imagens realmente tão assustando e preocupando quem gosta do trabalho do Danilo Gentili e que acompanha ele há tanto tempo na televisão, o vídeo é esse. Acabei de fazer a endoscopia mamãe, eu deitei ali, tomei um negocinho e apaguei. Quando eu acordei minha garganta tava toda aberta e doendo. Parece até que eu visitei o Bill Cosby. É isso a gente vê aí que ele tá com o rosto um pouco vermelho obviamente. Isso aparenta ser né que ele teve aí algum tipo de reação durante a endoscopia. Vamos aí aguardar o Danilo Gentili até trazerem um posicionamento sobre o que realmente aconteceu e claro desejar melhoras para ele. Bom, me diga aqui nos comentários, qual cidade e estado você é, para eu saber aonde vai chegar nossos vídeos. Parabéns por ter chegado até aqui, acesse o link abaixo para garantir já a sua surpresa, aliás o seu presente. Você merece. E se você não se inscreveu ainda por aqui, por favor inscreva-se se você não faz ideia o quanto nos alegra, poxa não custa nada pessoal. Bom, até o próximo vídeo, tchau!